O que acontece quando você pensa muito em uma pessoa? Ah, por que será que vem muito na minha cabeça uma pessoa? Provavelmente porque essa pessoa está pensando em você. E o que ela está pensando em você, a qualidade dessa energia que torna isso bom ou não. Você é um imã, certo? E se você é um imã, você está atraindo para perto de você tudo aquilo que você emana de energia. Se eu estou feliz, eu vou atrair mais? Felicidade. Se eu estou triste, eu vou atrair mais o quê? Coisas que me façam ficar triste. Se hoje você pudesse pintar seus pensamentos de uma cor, ela seria colorida ou preto e branco? Então quando você decide emanar amor para essa pessoa, uma coisa boa para ela, você está começando a cortar o laço. Quanto mais vezes vem na tua cabeça essa pessoa, mais você tem que mandar essa energia para ela.